A paz do Senhor Jesus, hoje é dia 13 de maio, sábado, nós estamos aqui na madrugada. Durante essa semana, a gente orou na madrugada. Gente, eu fiz assim para ver se ficava melhor, mas a gente tem que procurar falar mais baixo, porque já tem pessoas dormindo, né, para não estar atrapalhando as pessoas. E às vezes a gente orava assim nas nove da manhã, mas também tem que ser um pouco mais baixo, né. É assim, gente, as pessoas estão descansando, né, querem descansar. Eu peço a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixando o like, comente, comentando, né, compartilhando, para ajudar a gente a alcançar mais e mais pessoas. Aleluia, Jesus. Eu vi que ontem, se eu não me engano, foi Maria Rosa, que disse que ficou boa ali. Sim. Pescoço, né? De uma dor no pescoço. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pelo menos uma pessoa que você alcançar. Aleluia. Eu penso dessa maneira. Se você conseguir alcançar, tocar o coração de uma pessoa. Aleluia. Mil pessoas te assistem. Se você conseguir tocar o coração de uma. Eu creio que Jesus já se agrada. E não é só uma pessoa que é tocada. São mais, gente. Eu vejo nos comentários. Isso me alegra e eu creio que alegra o coração de Deus. Então, me ajude compartilhando os nossos vídeos, né? Aleluia, Jesus. Sei que, como eu digo a vocês, eu não sou nenhuma pastora. Não sou pregadora, né? Mas eu sou adoradora. E também eu sou intercessora. Aleluia, Jesus. Eu oro. E o Senhor tem feito grandes obras, grandes coisas. Aleluia. Através dessa oração. Através desse culto no lar. E eu faço todos os dias. Um dia, a pastora Sueli, do Rio de Janeiro, ela falou comigo. Irmã Eliane, eu tenho sentido de pedir pra senhora. Porque eu orava de segunda a sexta-feira. Eu deixava o sábado e o domingo pra... Assim, pra descansar vós e tudo mais. E ela disse. E eu disse, ô irmã, é de Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu também venho sentindo, né, Ivoneide? Sim. A gente já vinha sentindo essa necessidade. Essa vontade, né? Esse desejo. E eu, mesmo que eu saia pra qualquer lugar. Que eu vá passear na casa de um amigo, né? De um familiar. Jesus vai comigo. Aleluia. Jesus vai conosco. Ele é a minha esperança. É a minha vida. É a minha fé. Aleluia. Né? E eu, onde eu for, eu vou louvar, eu vou adorar. Se disserem pra mim. Não, aqui você não pode. Então, eu fico quietinha na minha casa, né? Porque lá, eu já sei que eu não posso ir. Senhor, Senhor nosso Deus, Pai, receba nesta noite, de coração aberto, os louvores e clamores dessa casa aqui de oração. Meu Deus, inclina teus ouvidos para nos ouvir. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, atentamente, pois pedimos que o Senhor habite em nós, habite entre nós e faça milagres. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus bendito, Deus de poder e glória, meu Pai Celestial, rei dos reis e senhor dos senhores, louvado seja Deus. Deus, advogado fiel, nosso abençoador, dono do ouro e da prata, aleluia, médico dos médicos. Aleluia. O médico que dá a última palavra. És tu, Senhor, ou aleluia, que eu diminua Deus e o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Glórias a Deus. Eu quero ler uma palavra hoje, Salmo 146, né? Aleluia. No verso 5 diz assim, Bem-aventurado, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Em quem você tem depositado a sua esperança? Na sua empresa? Na sua riqueza? Nos seus amigos, eu tenho depositado a minha esperança em Ti, meu Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho depositado a minha esperança em Ti, meu Deus. E o Senhor tem se mostrado. Louvado seja Deus presente na nossa vida o tempo todo. Sempre, Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero cantar hoje com vocês. Aleluia. Neste dia, esta madrugada, Nossa Esperança. Oh, Jesus. Número 300. Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem. Ecoa nova pelo mundo além Oh, esperança que a sua igreja tem Dá glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã arraiar Jesus sim vem, os lotos esperando estão O grande momento da ressurreição E no sepulcro em breve se levantarão Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã arraiar Jesus, nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã arraiar Jesus sim vem Do céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços Tuas tudo usurpador Dá glória a Deus Jesus em breve vem Jesus sim vem Completamente restaurar O mundo que se arrumia sem parar O mundo que se arrumia sem parar Sem todas as coisas Vem depressa transformar Formada e glória a Deus Jesus em breve vem Jesus sim vem E sepe eterna adoração Daremos nós ao rei dos reis vem Ao grande autor da nossa eterna salvação Dá glória a Deus Jesus em breve vem Aleluia Jesus Eu acredito, eu creio nisso, meu Pai Aleluia Jesus Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem O rei dos reis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Esquecer você foi, Cláudia Suba Ela quer orar também, né? Ela ficou do lado de fora, gente E ela Ela vem participar Eu sei que ela não entende, né? As coisas Ou será que entende? Não sei, né, gente? Quem sabe é Deus Mas ela chamou na porta Pra entrar, né? Porque Foi, foi ficada Ela ficou de fora E ela não queria, né? 141 Vamos pedir ao nosso Deus Que ele nos guie sempre Aleluia Nossa esperança, Senhor É a tua vinda Aleluia Nossa esperança É a tua salvação E nos guia sempre, Senhor Louvado seja Deus Aleluia 141 Guia-me sempre Meu Senhor A voz da gente Devido a estar muito frio E garoando Fica mais ruim ainda, né? Mas recebe, Senhor Recebe a nossa adoração Recebe, Jesus O nosso louvor Recebe, Jesus A nossa oração Aleluia É de todo o nosso coração, Pai Estamos aqui Poderia Aqui nós estar Debaixo das cobertas Mas aqui estamos Desde o começo da semana Aleluia Orando nesta noite Meia, depois da meia-noite Glória a Deus Então seja conosco, Pai Escuta, Pai O meu clamor Quando eu pedi Pelas pessoas, Jesus Que estão enfermas Aleluia Aonde guia-me Meu Senhor Eu seguirei Por Seu amor É Sua mão Que Me conduz Por-me ferida Sob a cruz Guia-me Guia-me em tudo meu Jesus acho prazer em te seguir descanso e paz me faz sentir doce é a mim o teu querer gozo me traz te obedecer guia-me sempre, sempre, sempre meu Senhor guia meus passos Salvador tu me compraste sobre a cruz rege-me em tudo meu Jesus glória a Deus aleluia sigo sem medo meu Senhor meu Senhor graças a Deus sentindo perto a sua mão posso cantar na escuridão guia-me sempre meu Senhor guia-me guia-me meus passos salvador tu me compraste sobre a cruz rege-me em tudo meu Jesus aleluia glória a Deus glória a Deus para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz glória a Deus lá ficou morto velho eu lá meu Espírito reviveu aleluia glória a Deus me me ame sempre meu Senhor guia-me meus passos salvador tu me compraste sobre a cruz rege-me em tudo Meu Jesus Grande Deus Aleluia Jesus Glórias a Deus Deus Todo-Poderoso Eu quero o Senhor Entrar aqui Na tua presença Pai Aleluia Oh Jesus, está tão frio Que entopio toda a minha respiração Deus bendito Deus de poder e glória O Senhor diz na tua palavra Que no mundo teremos aflições Mas que tenhamos bom ânimo Também na tua palavra Diz que tudo o que creres Se eu crer De todo o coração Aleluia Eu alcanço a tua misericórdia Louvado seja Deus Essa é nossa esperança Eu acredito Pai Que o Senhor Do alto dos céus Aleluia Nos cobre com a tua proteção divina Aleluia Jesus Nos alcança Senhor Com as tuas bens Com as tuas libertações Para nossas vidas Com a cura Com os milagres Glória a Deus Porque meu Deus Eu sei que eu sou um milagre Na tua vida Louvado e engrandecido Seja Deus Eu quero pedir meu Deus Nesta noite Nesta madrugada Esse vídeo vai ser aí Colocado de manhã Para as pessoas Ficarem vendo Ficar parando aí Vendo no canal Nesse nosso canal Nos abençoa Pai Eu te peço Pai Abençoa as nossas vidas Dá-nos saúde Pai Continua Pai Aleluia Com a tua mão estendida Sobre as nossas vidas Glória a Deus Nos livrando Nos curando Aleluia Para continuar Nos seguindo Senhor Falando do teu amor Jesus Orando pelas pessoas Que precisa E nesta hora Eu digo Senhor Olha essa mulher Olha esse homem Olha o que eles estão passando Jesus Aleluia Essa pessoa que não dorme Essa pessoa que tem síndrome do pânico Sofre de ansiedade Tem tontura Oh meu Deus Tem fraqueza nas pernas Nos ossos Tem dores Jesus Tem Sofre com dores abdominal Sofre Jesus com dor Aleluia Dor de cabeça Liberta o teu povo Tira Jesus Toda essa depressão Todo esse mal Jesus Da vida desse homem Da vida dessa mulher Esses pensamentos Que vão e que vêm Pensamentos até De tirar a própria vida Eu repreendo Em teu nome Meu Jesus Cristo E para tua glória Todo o mal Aleluia Desse lar Dessa família Dessa mulher Desse homem Aleluia Oh Jesus Senhor meu Deus E meu Pai Eu quero te pedir Aquele que nesse momento Se encontra tossindo muito Aleluia Se encontra com febre Com gripe Com dores no corpo Pulmão carregado Aquele que está com pneumonia Limpa o pulmão Senhor Limpa os brônquios Toda via respiratória Limpa Jesus É muito ruim Ter problema respiratório Eu sei Porque eu sofro com isso Sei que a tua mão está Senhor Estendida sobre a minha vida O tempo todo Jesus Abençoa essa mulher Esse homem Esse rapaz Esse menino Essa pessoa que está Com essa gripe tão forte Que já está com dias Que tosse Que se sente mal Aleluia Tira com a tua mão De poder Arranca Jesus Essa tristeza Essa mágoa Desse homem Dessa mulher Que está aí Meu Deus Lutando pela aposentadoria Aleluia E já perdeu As esperanças Oh Jesus Oh meu Deus Muda o quadro Muda a situação Nessa próxima semana Que se inicia Senhor Muda Mexe naquele currículo Aleluia Mexe naquele processo Que vem ali pra cima As pessoas têm Algo pra receber E não está conseguindo Senhor Senhor Seja com elas Meu Pai Seja com ele Seja com ela Abençoa Meu Deus Muda o quadro Muda a situação Pois o Senhor É dono do ouro E da prata Aleluia Senhor Sei que Temos que pedir mais Sempre Pela nossa salvação Mas como a tua palavra Diz que a gente Tem que falar O que precisa Pra ti Aleluia Não é dessa maneira Pai Nós estamos aqui Meu Deus Estamos aqui E aqui precisamos Do dinheiro Precisamos Do financeiro Aleluia Não é meu Deus Para sobreviver Para pagar os remédios Para ir nos médicos Para isso Para aquilo Precisamos Então eu te peço Nesta hora Muda Pai A nossa situação Financeira Aleluia Mas o Senhor Sabe E ele pode mudar O quadro Diga agora Fale agora Diga Jesus A Bisa falou E eu estou pedindo Eu estou precisando Disso Eu estou precisando Daquilo Diga para o Senhor Eu vejo aí Nos comentários As pessoas vão Ditando Vão dizendo O que precisa Diz Bisa Ore pelo meu filho Ore pela minha filha Eu estou aqui Minha irmã Orando por você E por sua família Tenha fé Aleluia Coloque a sua esperança Em Deus Em Jesus E diga Senhor Eu acredito Nessas palavras Eu confio Que o Senhor Pode Só o Senhor Pode libertar Curar E nos levar Para o céu Aleluia Eu peço Jesus Passa o bálsamo Da cura Aí meu Deus Toca Do alto da cabeça A planta Do pé Jesus Vai curando Qualquer dor Dor de cabeça De dente De ouvido De garganta De estômago Abdominal Dor no pescoço Dor assim como A rosa Maria Ontem à noite Dor no pescoço Dor nos ombros Dor na coluna Nervos Seatos Inflamados Joelhos Quadris Dor nas pernas Nas juntas Nos nervos Nos ossos Onde estiver alguém Com dor Jesus Que seja alcançada Que seja curada Agora Pelo teu poder Meu Senhor Louvado Seja Deus Eu te peço E já te agradeço Porque eu sei Que o Senhor Pode fazer Senhor meu Deus E meu Pai Eu abençoo a minha água Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo De Deus Eu vou beber A minha água E eu vou ter Esperança Somente em Ti Eu vou deixar De acreditar No A No B No C Somente em Jesus Somente em Ti Eu vou acreditar E eu vou ter A minha esperança Abençoa Deus Bendito E de poder e glória Meus filhos Minhas noras Meu genro E minha filha Os meus netos E meus bisnetos Minha mãe E toda a minha parentela Abençoa a vida Da Ivoneide A vida do Jorge Abençoa a minha vida Aleluia Obrigada meu Deus Por mais um dia de vida Obrigada meu Deus Dá-nos uma boa noite De sono Obrigada Pai Pelo meu lar Pelo pão Que o Senhor Não deixa faltar Abençoa a vida Da irmã Simone E do irmão Como é o nome dele? Tony, né? Antônio Em nome de Jesus E os meninos ali Meu Deus É Danilo E Daniele Que vem aqui amanhã Não sei se meu filho Vem com minha nora Mas se vier Serão bem-vindos Em nome de Jesus Obrigada Pai Pois eu já estou Preparando O alimento Para nós amanhã O Senhor Não deixa faltar E nem há de deixar O Senhor Não vai permitir isso Nem para mim E nem para quem Está ouvindo essa oração Eu quero agradecer Jesus Pela porta de escape Ali da Priscila A porta de emprego Para ela Louvado seja Deus Oramos aqui, né? Priscila é minha sobrinha Hoje veio dizer Que tem uma grande notícia Uma boa notícia Uma porta de emprego Aleluia Obrigada meu Deus Muito obrigado Senhor Senhor abençoa os moradores Desse condomínio Libertando, curando, salvando Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor Abençoa os membros da nossa igreja Carmela e chama Todos eles O pastor Ronaldo E a pastora Natália Abençoa livrando de todo o mal Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Fiquem com Deus E até amanhã Amanhã domingo Antes da gente ir para o culto A gente vai orar Aleluia Jesus Um beijo e a paz Amém Amém